E aí galera, o último momento aqui da minha neguinha, a sua última refeição Mais um videozinho aí pra vocês, ela encontrou o celular, né? Encontrou o celular a minha neguinha Vai deixar, vai deixar saudade Tão espertinha, tão espertinha Eu não podia sair galera, que ela ficava chorando Ou ela fica perto de mim ou fica perto da mãe Porque ela fica chorando Aí a sua mamãe dando os seus últimos momentos aí de adeus Cheirando, né? Ô Lili, ô Lili Vem falar com tua filhinha Vem falar com tua filhinha, Lili, que ela vai embora Vai encontrar seu novo lar Vai fazer essa família dar alegria, né? Pra essa família Tá aí, a sua última refeição, ela com uma raçãozinha com água Aqui tem o vídeo de ela brincando Se divertindo Dorme a noite toda, galera Olha aí, ó A sua mamãe dando o seu adeus A sua filhinha Vai deixar saudade, minha neguinha Vai deixar saudade, minha neguinha Tá aí, galera O último A última filhotinha aí O último filhote de Lili O último filhote De Lili encontrou seu lar Lili Lili, amor Tá aí, ó As duas unidas Comendo Dando seu momento de adeus Lili, amor Lili, amor Ô Lili Minha neguinha Tchau, tchau Tchau Tchau